Você não tem noção o que que aconteceu. A Lívia simplesmente tava aqui brigando e discutindo e eu consegui gravar uma parte. Ela falou que era com a amiga imaginária dela e que ela tava aqui. É, falou que a amiga imaginária dela tava tentando levar ela pra casa dela e a Lívia tava tipo, não quero, não quero. Olha aqui, o Brenner tá dormindo, são 3 horas da manhã e a Lívia tá ali, discutindo. Ai meu Deus, eu não tô nem entendendo o que que tá acontecendo. Olha isso, eu acho que ela tá sonhando, gente. Eu não aguento mais você. Gente, ela tá aqui e tipo, ela tá olhando pra um lugar que não tem nada, velho. Ela não aguenta, como se ela estivesse respondendo alguém. Eu acho que ela tá sonhando. Eu não tô nem acreditando. Tá tipo, de madrugada, tá todo mundo dormindo. A luz ali, a gente sempre dorme com essa luz. E essa luz aqui é acesa e ela tá ali. Só que eu acho que ela tá sonhando, velho. E tô com medo. Vocês ouviram ela falando, já chega? Ela tá conversando com alguém, mas eu não entendi com quem ainda. E tipo, eu tô com medo, o Brenner não tá acordando. Ai meu Deus do céu. Eu acho que eu vou chamar ela, velho. Eu não quero. Que isso, velho. Eu não quero. Olha a mão. Como se tivesse alguém puxando a mão dela, velho. Que medo. Eu já tô querendo chorar, porque eu tô com muito medo. Ai meu Deus do céu. Eu vou acordar ela, velho. Ela não pode estar sonhando. Olívia. O que foi? Você tá acordada? Tô. Por causa do padrão que eu imaginava. Quê? Ela tá aqui. Eu tenho que discutir. Fala porque ela tá chata comigo hoje. Que isso, Olívia. Não, a Dindy já te falou que não existe, né? Mas ela tá aqui hoje. Não, eu não quero com ela em lugar nenhum hoje. Ela quer que você vá a algum lugar? Sim, mas eu não vou querer. Eu não vou querer. É? E você tá discutindo com ela? É. Olha, Olívia, mas não tem ninguém aqui. É sim, a pessoa está escondida. Mas ela quer eu. Não, Olívia, não. Não quer não, filha. Ai, velho, eu tô com muito medo, galera. De verdade. Oh, isso é muito bizarro. Eu vou ligar essa luz, velho. Tô com muito medo. Viu? Liguei a luz, Lívia. Não tem ninguém aqui, não. Tá bom, filha? Não tem ninguém aqui no quarto. É sim. Porque ela... Ela é tipo um fantasma. Ah, ela é tipo um fantasma? Gente, por que que... Mas eu não quero com ela em lugar nenhum. Que lugar que ela quer que você vá com ela? Ela quer que eu vá com ela na casa dela. Eu não quero. Que casa? Ela tem casa? Eu não quero ir. Isso, você não vai, tá bom? Tá. Ai, velho, que coisa bizarra. É, mas fala pra ela ir embora, Lívia. Por favor. Sozinha, né? É. Fala pra ela ir embora, por favor. Eu tô com medo. Vai embora, por favor. O que ela falou? O que ela falou? Que eu não quero ir embora. Eu quero esperar. Mas eu não quero ir. Não, ela vai ter que ir embora. Ai, velho, que coisa bizarra, gente. Eu tô com muito medo. A Lívia, ela rolou tanto de noite que ela tirou todo o... O coisa que tava ali, o lençol, velho. Meu Deus do céu, que coisa bizarra, Lívia. É sério, Lívia. A gente vai ter que tomar uma atitude drástica. Não... Ela não pode ficar aqui em casa. Tá bom? Por favor. Já é de madrugada. E aí, você tava brigando com ela. Eu fico assustada. Eu sei que ela não consegue passar pelo tijolo. Pelo tijolo? É. Como assim? A Lívia acabou de falar que ela não consegue passar pelo tijolo. Provavelmente pela parede, tudo que eu entendi. Mas não faz sentido nenhum, gente. Sério, eu tô muito assustada. Eu tinha meio que, sabe, dormido. A gente foi dormir tarde. Pra mim, a Lívia tava dormindo. Ela tava dormindo antes. E eu acordei, assim, porque ela tava falando muito. Ela sempre mexe muito dormindo, sabe? Mas essa vez ela tava falando demais. E aí, tipo, eu fiquei bem assustada, sabe? Gente, eu tô quase acordando. Brana, eu tô com muito medo. Vocês não têm noção. Mas eu dei no vídeo que ela apareceu e ela não tava fantasma. Gente, eu não sei se eu tô doida. Mas a Lívia acabou de falar que ela viu um vídeo no canal que essa menina apareceu e ela não tava fantasma. Comentem aí se vocês viram alguma coisa ou se foi só a Lívia, gente. Porque eu tô achando que foi só ela. Sério, não faz sentido. Eu não vi. Tipo, sei lá, gente. Nossa, isso tá começando a ficar muito bizarro. Meu Deus do céu. Eu já tô muito assustada. Lívia, agora a gente vai ter que mandar ela embora, tá bom? Tá bom. Fala assim, ó. Eu não quero que você fique aqui. Eu não quero que você fique aqui. Ah, isso. Agora eu vou falar muito. Vamos. 3, 2, 1. Eu não quero que você fique aqui. Fui embora. Ela foi embora? Ela foi? Foi. Ai, ainda bem, Lívia. Ainda bem. Isso, a gente tem que falar que ela não é bem-vinda aqui, né? É. Só que a Lélia tem que falar também. Ah, tá bom. Gente, pelo amor de Deus, eu tô muito assustada. Sério, isso é muito bizarro. Tipo, eu não sei o que que tá acontecendo, mas vocês viram aí. Eu consegui gravar uma parte pra vocês. O que foi? Que coisa? O que é isso? Você não tem noção do que que aconteceu. A Lívia simplesmente tava aqui brigando e discutindo e eu consegui gravar uma parte. Ela falou que era com a amiga imaginária dela e que ela tava aqui. É. Falou que a amiga imaginária dela tava tentando levar ela pra casa dela e a Lívia tava tipo não quero, não quero e não tinha ninguém, velho. Sai fora, tem amiga imaginária aqui, não. Pois é. Sai fora. Véi. Você não tem noção. Eu passei muito susto. Eu acordei com a Lívia brigando e discutindo com alguém que eu não... Não tinha ninguém, meu bem. Não tinha ninguém. A galera viu. Não existia ninguém e ela tava falando sozinha. Então, vamos ver o seguinte. Hã? Vamos dormir. Eu vou fechar essa porta aqui. Né, Lívia? Ela não consegue passar pela... Não. Ai, tá vendo? Não, Lívia não consegue, velho. Vamos dormir. A gente conversa sobre isso, né? Ela perdeu tudo agora. Ela... Ela foi embora, né? É. Eu não sei fazer nada agora. Entendi. Tá. Então, eu vou fechar essa porta. E vou trancar. E é isso, galera. Vai ficar tudo bem, né? Galera, é o seguinte. Já passaram vários dias desse vídeo aí. Na verdade, eu nem ia postar ele. Eu fiquei tão assustada, tão nervosa, sabe? Tipo, tão surpreendida. Que eu não queria postar ele. Mas eu falei, velho, eu preciso compartilhar isso com a galera. Daqui uns dias, eu acho que a Lívia vai voltar aqui pra casa. Então, assim, eu decidi postar pra vocês esse vídeo, né? Mas, enfim, só vim aqui finalizar esse vídeo. E eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários. É isso. Um beijo e tchau.